A nossa equipe foi às ruas e fez a seguinte pergunta. Você sabe o que é Bínubu? O que a senhora acha que significa Bínubu? Não sei. Bino? Não entendo. Agora sim, de imediato, não me lembra nada. Bina, Bina, quer dizer, telefone. Bínubu? Não vem nada a cabeça. Bínubu. Deve ser jogo de Bínubu. Deixa eu ver, Pínubu. O que mais? Como é o mesmo nome? Pínubu? Não, minha patroa, não dá para sacar nada. Não, parafuso? Será que alguém acertou a resposta? Vamos ver agora com o professor Toguinha. A palavra significa casado pela segunda vez. Ou seja, é a pessoa viúva ou divorciada que se casa novamente. Por exemplo, Joseval era casado com Sebastiana, que morreu. Meses depois, ele oficializou a união com Amparo. Mas não confunda Bínubu com Bígamo. A bigamia é crime no Brasil e ocorre quando uma pessoa se casa com duas ao mesmo tempo.